Opa, tudo bem? Mais uma quinta-feira e dia de correção do nosso quiz MPP. Não sei se você sabe, mas sempre na segunda vai a questão e na terça, três horas, tem a solução. Na quarta tem outra questão do quiz e na quinta, três horas, tem a solução aqui no nosso canal no YouTube e também Instagram, Facebook, em todas as redes sociais que nós utilizamos e que você nos acompanha, assim eu espero. Nosso quiz hoje é um quiz de MMC para o concurso do MP São Paulo, isso mesmo, concursinho esse que está sensacional. Então vamos lá, vamos ver. Aqui estão minhas redes sociais, troca o like, siga de volta. Simbora lá fazer. Renato, como é que eu sei que o problema é o MMC? É o quê? Eu tenho que ter uma bola de cristal? Não, tem que ter método. E o método MPP te mostra. Vamos lá? Ó, numa empresa, dois alarmes, existem dois alarmes. O primeiro está programado para disparar a cada cinco horas e o outro programado para disparar a cada seis horas. Em uma determinada semana, os dois dispararam juntos às seis horas da manhã de segunda-feira. Nesse caso, a vez seguinte que os dois alarmes dispararam juntos. Nessa semana foi às, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, se liga, o que é o método? Olha para cá, o que a gente ensina? Toda questão que te passa, essas três ideias aqui, ó, eu vou escrever para você não errar nunca mais, tanto em tanto. tempo, tá? Próxima, 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 próxima. Num instante, juntos. E a última, uma perguntinha, que perguntinha essa. A próxima, vez que vai acontecer, ó. Toda vez, se liga, toda vez que a questão passar essas três ideias, é uma questão de MMC que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Passou essas três ideias, é uma questão de quê? MMC que nós estamos trabalhando. E aí nós vamos calcular. MMC de cinco e seis. Imaginado, e essas seis horas da manhã de segunda? Deixa quieto, daqui a pouco a gente vê. Vem comigo, ó. MMC de cinco e de seis. Embora, quem divide? O dois, aqui dá cinco, e aqui dá três. Quem divide de novo? Ninguém reia, agora é o três, né? Não é de novo, é novo. Cinco e um, e agora é o cinco. Um e um. Choribola? Agora a gente faz o quê? Multiplica geral. Cinco vezes três é quinze, vezes dois dá trinta horas. Ou seja, isso vai voltar a acontecer daqui a trinta horas. Olha que coisa linda. Aí, agora entra a segunda seis horas. Se liga. Aconteceu seis horas de segunda. Deixa eu escrever isso aqui. Seis horas de segunda. Se é trinta horas, pô, cada vinte e quatro horas volta. Então, se eu rodar aqui mais vinte e quatro horas, se liga. Eu estarei em qual horário? Eu estarei às seis horas, só que de terça, né? Só que eu tenho que ir o quê, galera? Trinta horas. Pô, já foram vinte e quatro. Faltam quantas? Seis. Então, eu vou mais seis horas. Aí, eu completo as trinta horas que tem que ir. Seis mais seis dá doze horas. De quando, gente? De terça. Doze horas de terça. Doze horas de terça-feira, qual é a letra? Letra C! Marca aí o V da Vitória. Letra C. Show de bola? Tranquilo? Então, esse quiz aí, espero que você não erre. MMC é algo que você não vai errar mais. Se eu espero. Show? Gostou do quiz? Então, deixa aí nos comentários. Se você está no YouTube, deixa aí o comentário para a gente. Vamos trocando ideias, sugestões de quiz. Se você está no Facebook também, deixa aí no comentário. Se você está no IGTV do Instagram ou apareceu aí a prévia para você, deixa aí nos comentários também. para a gente estar sempre junto. E eu tenho um convite para você, tá? Hoje à noite, faremos um mega aulão. Deixa eu ver aqui para quem é aulão. Estou sem a caneta. Eu não lembro agora qual é aulão. Mas oito horas da noite... Ah! Dez horas da noite, eu sei que é para o MPRJ. E oito horas da noite, eu tenho que ver qual é. Eu não lembro agora. Agora de cabeça, estou sem o celular. Mas, enfim. Oito horas da noite, dez horas da noite, teremos um mega aulão para um concurso. Deixa eu pegar o celular aqui. Calma aí. Vou pegar o celular. Vou pegar o celular. Mas, oi! Mas, oi! Peguei o celular. Pronto. Agora vai ver. Agora vai sair certo. Agora eu vou falar certo, né? Vou pegar o celular para chamar você para a coisa certa. Se liga. Então, olha só. Hoje. Hoje. Ah! Agora sim. Oito horas da noite, TRF, terceira região. E dez horas da noite, o MPRJ. Dose dupla no MPP. Vai ser onde, Renato? No YouTube. Vai lá no canal no YouTube. YouTube. Oito horas, TRF, terceira região. E dez horas, MPRJ. Ah, e o do MP São Paulo? Gente, o do MP São Paulo é toda terça às oito horas. Tudo bem? Toda terça, oito horas, MP São Paulo. Tamo junto. E se você gostou, gosta do método MP e curte, cara, acessa o nosso site, matematicaprapassar.com.br e vem estudar com a gente. Veja qual curso você vai ajudar, vai começar a transformar a sua vida na matemática. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Um beijo. Até o próximo quiz. Valeu!